O tipo de amor foi o meu, que te fez sofrer tanto assim Você não foi o culpado, mas eu te perdi Maguei o teu coração, desprezei o teu sentimento Hoje estou sozinha e nem sei te amar Aqui é a Gorete Freitas da banda Casa Blanca Show E esse é o nosso mais novo sucesso, se liga aí Eu fiz tudo errado, é tarde para voltar atrás Hoje sou eu que te quero, e você não me quer mais Oh baby, o tipo de amor foi o meu, que te fez sofrer tanto assim Você não foi o culpado, mas eu te perdi Maguei o teu coração, desprezei o teu sentimento Hoje estou sozinha e nem sei te amar Queria ter uma chance Pra consertar o que errei Mas você está em outro romance Eu nem sei o que fazer Oh baby O tipo de amor foi o meu, que te fez sofrer tanto assim Você não foi o culpado, mas eu te perdi Aguei o teu coração, desprezei o teu sentimento Hoje estou sozinha e nem sei me amar Nem sei me amar Ficar sem você é ruim Mas sei que a vida é mesmo assim Eu vou ficar sofrendo sem você aqui Ficar sem você é ruim Mas sei que a vida é mesmo assim Eu vou ficar sofrendo sem você aqui Que tipo de amor foi o meu, que te fez sofrer tanto assim Você não foi o culpado, mas eu te perdi Aguei o teu coração, desprezei o teu sentimento Hoje estou sozinha e nem sei me amar Nem sei me amar Eu vou ficar sofrendo sem você 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 Obrigado.